Sim, né? E aí E aí E aí Sorano aqui Acima do morro E aí Nossa Tira, tampa o teto. Tá morrendo. Boa. Acertei dois cheiros nele. Nossa. Putz. Mano, mano, putido aqui, bruno. Putido aqui embaixo, bruno, bruno, bruno. Nossa, eu vou explodir isso aí. Um já foi. Outro já foi. Só um, é um x1, bruno. É você e esse cara que tá com o Lucas. É um x1. Um x1 pra ganhar o game. Atrás, atrás. Tá revivendo atrás dessa parede. Tá revivendo, tá revivendo. Taca, 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 taca o missile. Não. Um x1. Debaixo. Boa. Boa, nice. Tê viu, mano, a minha double pump tá muito lenta, cara. Primeira partida do dia. No PS4, você é ruim. É fusão, viado. Tô na sola aqui. Tem cara aqui em mim, mano. Calma aí, mano. Nossa. Tá vazando aí, aqui. Nossa. Ai, velho. Nossa, mano. O PS4 não gosta de mim. Ih, viado. Nossa. Nossa. Tá vazando. Tá vazando. Vamos lá. Meu Deus, velho. Eu tava botando no chão e não tava indo. Pô, você tacar a capa, mas... Matei eu. 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 Matei eu.